E aí galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Leo, é diretamente do canal GameBrunoFR, trazendo mais de um vídeo aqui pra vocês E dessa vez pessoal, felizmente e infelizmente nós estamos aqui no Project Cars Jogando aí com o Lycan Hiper Sport, velho, meu Deus do céu da W Motors aqui Aquele carrinho, né, utilizado no último filme aí do Velozes e Furiosos, cara O carrinho mais louco, velho, o carrinho top, o carro dos esbanjadores, tá ligado? Eu trouxe esse carro aqui porque ele é muito especial e também porque esse episódio é um episódio muito especial, galera Pois é, sejam bem-vindos ao último episódio de Project Cars aqui do canal Infelizmente Ai meu Deus do céu, eu vou chorar Mas enfim, vamos lá, vamos lá que o bagulho é louco, mano Vamos correr, não podemos perder esse bagulho, velho Logo logo aí tá chegando a sériezinha que vai substituir agora o Project Cars Foi muito da hora, cara, curtir todo esse game aqui, o que ele tem a oferecer A física dele é muito bacana Os carros que ele apresenta são muito loucos, velho Meu, a qualidade de ambientação, sabe, dos próprios carros O motor muito louco que eles fazem, olha só, tipo esse daqui, tipo esse daqui, sente só Ah, sentiu, hein, sentiu, hein, velho Nossa, cara, o motorzão desses carros aqui é sinistro, tá ligado? É outro nível Não dá nem pra comparar, cara Mas tá vindo muito joguinho aí louco de carro também que eu vou trazer, galera Peço desculpas aí pra pessoal que acompanhava direto o Project Cars E que eu prometi fazer séries aí mostrando Não digo todos os carros, mas pelo menos os melhores, né Os mais válidos aí pra poder trazer gameplay pra vocês E eu trouxe praticamente todos os carros aqui que tem no jogo Tem mais alguns, algum outrozinho, mas é, sabe, é cópia com a cópia do carro Com algumas modificaçõeszinhas a mais, sabe Muda um pouquinho o nome e muda um pouco do carro Nada demais Mas enfim, não vamos perder, cara Não vamos deixar de curtir essa última jogatina aqui Ainda mais com esse carro fodão aqui que é o Lycan Hypersport Muito louco, velho Meu Deus do céu, mano Se liga na dificuldade, cara O bagulho tá violento aqui Esse carro aqui é muito doido, velho Sinceramente, mano Esse carro aqui é top pra caramba Olha só Olha que bicho mito, cara Meu Deus do céu Olha só a mitagem Vamos sentir aqui Olha só, olha só Se liga, se liga Cortando um caminhozinho bem maroto aqui Pra poder seguir com tranquilidade aqui, né Oh, Léo Oh, Léo Até no último episódio faz bosta mesmo, né Só patou a cara, hein, Léo Não, olha Mas vamos seguindo, velho Terceira volta aqui Tá violento o negócio O negócio tá uma violência pura Vamos lá, vamos lá Meu Deus Meu Deus Vamos seguindo Eu tô passando com todas as câmeras aqui Que o game pode oferecer pra gente, pessoal Assim vocês vão ter uma qualidade máxima aqui Pra poder aproveitar E se liga Ah, meu Deus do céu Tá finalizando aqui Ah, mas eu vou ter que ir em outra, cara Ah, vou fazer outra Ah, não Não vai dar, não vai dar Isso aqui é vídeo louco, mano Vídeo loucão E eu vou fazer mais uma corrida Vou fazer mais uma corrida muito louca aí Vamos lá Beleza, beleza Continuando aqui, cara Dessa vez eu tô numa pista aqui na Bélgica Ah, na gameplay passada A gente tava aí Uma pista nos Estados Unidos Tudo tranquilo, tudo tranquilo Vamos indo, vamos seguindo O pessoal tá de boa ali atrás Eu vou só fazendo as frenagenzinhas muito loucas aqui Calma, 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 Léo Só mantém Isso Vamos mantendo aqui Essa visãozinha aqui Eu curti do carro, cara Meu Deus do céu Que visão louca Vamos deixando ela aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Opa, opa Beleza, beleza Nossa senhora, mano Sinistro Olha só, se liga, se liga Olha o ângulo de câmera, véi Olha a loucura Nossa senhora Meu Deus O cara risca pra caralho O cara é vida louca, mano Quem não arresca não petisca, né E nós aqui é doido, véi Aqui é loucura insana, mano Violência Violência desgracenta, mano Se liga Opa Tem que fazer uma frenagenzinha aqui Senão a gente vai acabar dando de cara no No Não digo no posse, né Mas na parede pura mesmo No concreto, véi Olha só Tem que O negócio é ir rasgando, sabe É chegar aqui detonando tudo Soltando fumaça pra tudo quanto é lado Deixando os caras comendo poeira E vai E manda ver, mano Olha o nosso celular Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Volta, volta, volta Cadê o pessoal? Opa Come poeira aí Come poeira aí Uh Nós derrapa, mas nós recupera o que a gente derrapou, véi Aqui é loucura, mano Chega mais Tô na primeira volta ainda Já tô fazendo muita besteira Olha só isso Ai Ai, meu Deus do céu Nossa senhora, mano Calma lá Reconhecendo o terreno Reconhecendo o terreno Óbvio que isso daí era tudo teste, né Pra ver se Se ia continuar normal, sabe Se Mesmo derrapando Os caras ainda não conseguem passar Ah É tudo planejado Sabe como é que é, né Aquelas habilidades muito loucas que nós tem Vai mantendo assim, né Vai mantendo como a gente pode, cara Só vamos mantendo e vamos seguindo Olha só, cara Essas usinas eólicas aí Que louco Que loucura, mano Olha a torcida A galera gritando O público vai a loucura Parece ter o último gameplayzinho, cara Final épico, mano Meu Deus do céu Só batendo na cara Tô olhando por trás De que os caras tão lá atrás Vamos ganhar essas duas agora de lavado, cara Mesmo derrapando A gente não perde, cara Porque aqui é muita loucura, mano Vamos indo, vamos indo Olha só Se liga, se liga, velho Se liga Ota nóis Atravessa essa selvazinha muito louca aqui Vou ter que passar por cima Não quero nem saber Senão eu ia me ferrar lindo ali Mas tranquilo, tranquilo Eu vou pegar uma retinha aqui Vamos lá Vamos lá Terceira e última volta, cara Meu Deus do céu, cara Olha aí a loucura, cara Agora ou a gente vai fazer uma grande bosta Ou a gente vai ganhar épicamente, cara Não tem essa Não tem essa, mano Chega aí, chega aí Acompanhe comigo Este enigma, velho Meu Deus do céu Vamos seguindo, pessoal A gente está atualmente a 12 segundos De diferença do segundo colocado, cara Esse carro aqui é mítico, né, mano Tá louco, velho Olha só, olha só 100 milhas por hora aí Ultrapassando 130 140 150 Meu Deus do céu, mano Eita nóis Eu vou tentar fazer bem certinho aqui as curvas Para não ter erro mesmo Só assim a gente vai conseguir seguir tranquilo Beleza Beleza Beleza, diminui um pouco a velocidade aqui Porque pelo que eu estou vendo ali Tem bastante lugarzinho Perigoso Lugarzinho do capiroto satânico aqui Olha só Opa, opa Calma, calma Eita nóis Eita nóis Calma, calma Não faz besteira Não faz besteira Estou confiando em ti Eu estou confiando em você Na sua pessoa E vamos Ai, ai, ai Esse carro aqui Ele é muito tipo Nossa, cara Tipo O bagulho aqui é louco Tá ligado Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar O último filme aí Do Velozes e Furiosos Mas ele Ele foi usado em uma cena Cara Que nossa senhora, mano É de botar Deixar qualquer amante aí de carro No Na loucura, sabe Os caras Indóida Só de ver o bagulho E agora Upi Meu Deus do céu, cara Foi a corrida mais épica Já realizada Na história Desse joguinho Muito louco aqui, né, véi Olha só, cara A gente correu contra McLaren P1 Contra Pagani Ruiara, cara Contra Gumper Apolo S É, véi E contra mais alguns Lycan Hypersport aí, né, véi Da W Motors Tudo classe Rude Ah É, véi Vai ser difícil Se despedir Mas Infelizmente aí, né Tem que ser feito, galera 23 segundos aí Do segundo colocado Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esqueça de deixar Aquele like Se possível Favorito Comenta o que vocês acharam Deste vídeo E também, pessoal Dessa série Como vocês sabem Esse é o último episódio De Project Cars Então eu espero Do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Do conteúdo Que eu tenho trago aqui De Project Cars Para esse canal Não se esqueçam aí Que tem muitos outros jogos Que vão vir aí Em breve No canal GameplayFR Cara, inclusive aí Vai sair um joguinho De carrinho aí Muito louco aí Que vai estar chegando Muito em breve, véi Aguardem aí Só no canal GameplayFR, galera Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Valeu Até o próximo vídeo E também até a próxima série, pessoal Valeu Fui Tchau Tchau Tchau